Olá pessoal, nesse momento a gente está aqui na avenida Rock Reis a poucos instantes aconteceu um assassinato e a gente já vê aqui ao lado já o Rabecão se encontra aqui, me aproxima muita gente aqui no local, vou chamar pra você que está conectando acompanhando nesse momento aí a programação executaram esse jovem dentro do carro vou mostrar pra você que está acompanhando nesse momento vou te falar assim aqui na avenida Rock Reis, tem pelo menos aí uma hora que houve um assassinato aqui já se encontra o Rabecão aqui do lado o repórter fala sério, o pessoal da perícia já se encontra aqui no local já com a avenida 3, mostrando pra você aqui nesse momento muita gente aqui no local deixa eu dar um giro aqui, mostrar pra você aqui se encontra também a guarda municipal a patrulha se encontra aqui no local o abecão já saindo daqui do local você está acompanhando nesse momento aí a programação passando pra você esse momento o repórter dando um giro olha aí pessoal é triste né, mas assassinato no baio de acadêmia 3 o abecão já saiu a polícia se viu a perícia a polícia militar está no local já estão já liberou já o corpo já está indo para o PML a polícia está aqui ainda aqui no local o 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